Oi gente, seja bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, pós faxina por aqui e hoje vai ser limpeza, né, para manter a casa sempre organizadinha, arrumadinha. Vou compartilhar tudinho com vocês, espero muito que vocês gostem de acompanhar. Agora eu já acabei de levantar, já escovei meus dentes, vou tomar café e depois eu venho arrumando a cama e vou compartilhando tudo com vocês essa organização. Espero muito que vocês gostem de acompanhar, então já deixe o seu like, se inscreva aqui abaixo e bora para o vídeo! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 casa limpa e ative o sininho. também eu já limpa e ative o sininho. Já lavei o sininho. Já lavei o sininho.